E aí galera, que seleção brasileira é essa? Levou um passeio, saiu com a cara no chão. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, para tudo, está tudo errado. Está bem, tem pouco tempo para treinar, já sei de tudo isso, não precisa me dizer. Agora, jogar, aqui todo mundo sabe jogar, isso é seleção brasileira. Olha, seu treneiro vai morrer abraçado com essa porcaria desse meio do campo. Que eu estou cansado de dizer, esse meio do campo é uma porcaria. Os caras sabem jogar? Paquetá sabe, mas quer brigar com todo mundo. Tomou o cartão, teve que sair. João Gomes, João Gomes não sabe jogar. João Gomes joga para o lado e para trás. Onde é que ele viu que João Gomes é o segundo homem, é o armador do time? Ô, Dono Ibal, porra, para com isso. Diria o meu querido e saudoso irmão Gilson. O meu querido, para com isso. E o outro, Bruno Guimarães, só quer dar trombada, pontapé. Os caras sabem jogar, vamos jogar o jogo. Nós levamos um passeio de um time, de uma seleção boa. Boa. Não é de boca cheia, de boca vazia. Agora, é uma seleção que se impõe pelo toque de bola. Parecia que as camisas estavam trocadas. E a galera toda gritando olé. Porra, nós vamos tomar olé do time da Colômbia? Ou eu não sei mais porra nenhuma, ou a coisa está feia. Realmente está feia. Tem que mudar tudo. Aí reclamou, final do jogo. Reclamou. Eles queriam mais um minuto. Porra, Rafinha bateu uma lateral. Um córnea, sei lá o que que era. Reclamou um pênalti. Corretamente. Foi pênalti. Mas o cara não deu. Chamaram o VAR. O VAR não deu. Compensação, o VAR deu impedimento. Que até hoje o colombiano está discutindo. Estava impedido? O da frente, que cabeceou, não. O de trás estava. Tem uma discussão aí. Agora, são detalhes, ô. Porcarias. Que não querem dizer nada pelo futebol que nós temos que apresentar, cara. Com esse time aqui. Cadê o Vinícius? Vinícius Júnior. Reclamou pra caramba. Levou duas trombadas. Tem que ir pro jogo. Sai de lá. Vai pro outro lado. Vai pro meio. E cadê o Rodrigo? Rafinha. Bem. Primeiro tempo. Muito bem. Insiste com a Rafinha. Não. Pararam de jogar pelo lado direito. Começaram pelo lado esquerdo. A Vinícius está mal. E o meio do campo? Por lado. E os dois laterais nós? O Wendel. Pregado. Pregaram o Wendel. E o outro? O outro não sabe jogar. O Danilo. O Danilo sabe jogar, cara. Mas que estão perdendo tempo? Nós já estamos falando isso. Há muito tempo. Os dois laterais não sabem jogar. O cara do meu... O armador do time não existe. O João Gomes não é jogador de meio do campo. Vai fazer outra coisa. Meio do campo não. Meio do campo é pra quem sabe. É pra quem pensa. E o único que pensa é o Paquetá. E quer brigar. Quer dar trombada. Quer dar cotovelada. Ele tem que jogar. Alguém tem que dizer pra ele. Cara, você não veio. Vai pro MMA. Quer dar cotovelada. Ponta pé. Cabeçada. Vai pro MMA. E pronto. Não é jogar futebol, cara. Aí sai o Paquetá e entra o André. A mesma coisa. Eles querem disputar trombada. Só fizeram isso. Depois entrou o Ederson. Ederson. No lugar do João Gomes. E Douglas Luiz. No lugar do Bruno Guimarães. Engraçado. Ele trocou todo o meio do campo. Por quê, hein? O que será? Que ele trocou o meio do campo. Tava tão bom. Tava tão excelente. Jogando bem. Trabalhando bem a bola. Fazendo lançamento. Chegando, chutando de fora da área. Pra que ele trocou os três e meio? Vai morrer abraçado com essas barangas todas aí. E isso é seleção brasileira. Nós vamos enfrentar o Uruguai. Tudo bem. Um pouquinho melhor. Um pouquinho pior. Mas tá tudo aí. Mas pelo que nós estamos jogando. Se nós vamos enfrentar. Empatamos com a costa rica. Empatamos com a costa pobre. Porque a costa rica é outra. Não é essa que tá jogando aí. Muito bem. E aí... E outra coisa, hein? Nós demos sorte. Demos sorte. Por quê? O Rami Rodrigues jogou... Até que jogou bem. Mais do que ele joga no time de São Paulo. Mas, em compensação, o Arias não jogou nada. O Arias deixou o futebol dele todo aqui no Fluminense. Porque ele joga mais do que todo mundo que tá aqui. Todo mundo que tá aqui, o Arias é melhor do que todo mundo. Aí eu vou... Eu destaco aqui o Rames. O Luiz Dias, que é muito bom jogador. Borré. Tô aqui com anotado aqui. Borré. 39 minutos. O Borré sozinho. Estou pra fora. Ele e o gol. Ele e o gol. Ele estou pra fora. Final do jogo. E que se ele mete esse gol, diriam os antigos, adeus Corina, que eu já vou embora. É. Cara, eu tô embasbacado. Seleção Brasileira tomou o olé. Jogou nada. Primeiro tempo ainda fez alguma coisa. Fez um gol bonito, latinho, de falta. Na outra falta ele tinha que meter no mesmo canto, porque o cara abriu o canto pra ele, aonde ele fez o primeiro, e ele quis trocar de canto. Errou. Porque o cara tá lá naquele canto. Meti aqui de novo. E ele sabe bater. Bom, mas primeiro tempo, o time do Brasil ainda passa. Ainda. Ainda passa. Porque o time do... Na Colômbia, mesmo o Brasil jogando um pouco melhor no primeiro tempo, em alguns momentos, pelo menos na metade do primeiro tempo, metade do primeiro tempo, o Brasil jogou bem. Mesmo assim, a seleção colombiana deu pra sustentar. A outra metade, ele já começou a tomar conta do jogo. A Colômbia. E o segundo tempo, deu um olé. Deu um passeio na seleção brasileira. E a seleção brasileira correndo atrás, e dando pontapé, e querendo briga, carrinho, não sei o quê, xingando, peitando, não é isso. O jogo do Brasil não é esse. Esses caras não jogam assim no time deles. Lá na Europa, não jogam. Eles não jogam dando trombada nos caras. Eles tocam a bola, eles jogam. Cadê o jogo, cara? O jogo não aparece. Chutão pra frente. Eu, sinceramente, não gostei da seleção brasileira. Gostei da seleção colombiana. E aí, Rafinha fez esse gol. Depois, está aqui, anotei aqui. Teve o pênalti, que eu já falei, que eu achei. O Vinícius. 42 ele não deu. 46 minutos. O Alisson saiu mal e quase tomou o gol. Córner. 46 minutos. Munhoz recebeu livre pela direita, entrou e meteu o gol. Para tudo aí. Aí eu pergunto, cadê o lateral? Esquerda. Cadê a cobertura do Marquinho? Que é do lado do Marquinho. Onde é que está o cara? O cara entrou aqui, sozinho, meteram a bola para ele. Ele sozinho entrou aqui e fez o gol. Ih, a defesa, cadê? Os caras não estão olhando? Está saindo a bola? Quero saber onde eu estou. Quem está perto de mim, se é meu ou se não é. Não estou olhando para ontem. Estou olhando para ontem. O cara meteu a bola, o outro entrou e meteu o gol. Um a um. E outra coisa também, aos 30 minutos do segundo tempo, o Bruno Guimarães tinha que ter sido expulso. Ele deu um ponta, pisou no turnozelo, por trás, pisou no turnozelo do Rames, até que tirou a chuteira dele e ainda passou por cima do cara. Ele tinha que ter sido expulso. Ele tomou um cartão amarelo. Veio o 39, o Borré perdeu sozinho, que era o segundo gol deles. E aos 49, o Andréas, de fora da área, e o Vargas fez uma grande defesa. Acabou o time no Brasil. Um chute de fora da área do Andréas. Tem que chamar o Andréas. Tem que botar ele para jogar. Que ele é melhor disparado do que o João Gomes. mas tem que botar ele junto com o Paquetá. Não é tirar. Bota um. Um para marcar. Porque os dois, o Paquetá e o Andréas, eles voltam. Trio de meio do campo. Eles sabem jogar. É melhor você botar um meio do campo que saiba jogar do que um trombador. Trombador sempre dificulta para todo mundo. o passo para trás e para o lado dificulta para todo mundo. Bota para frente. Mas eles não chegam. Eles olham para frente e não vê ninguém. Aí fica difícil de jogar assim, cara. Fica difícil. Aí pega o meio do campo. Lerman, Richard Henrique, que a gente já conhece o cara. Que Arias, que a gente já... E que não jogou nada. Nada. Se o Arias tivesse jogado, vou botar por baixo. 5% do que ele joga no Fluminense, sabe quanto seria o jogo? 3x0, 3x1, Colômbia. Tranquilamente. Mais o Ramiz Rodrigues. Mais o Luiz Dias. E aí, se esses caras resolvessem jogar e não jogarem, como estão acostumados. Está difícil, cara. Está muito difícil. Eu não sei para onde vai isso, não. ganha do Uruguai? Não. Eu sou brasileiro. Estou apostando. Estou apostando nada, não. Mas estou querendo que ganhe. Porque a Colômbia vai passar a jogar a Colômbia e não sei quem aí jogou agora. Panamá, sei lá com o que. Também me interessa. Mas é mais fraco o jogo da Colômbia do que o jogo do Brasil com o Uruguai. O Uruguai tem sempre aquele negócio. Antigamente não era a briga de Brasil, não era contra a Argentina, não. Era contra a Argentina e contra o Uruguai também. Também. Então, time do Uruguai renovado, correria danada, vai no físico também. Quer dizer, eu não sei o que pode acontecer. Agora, esse joguinho de Serca Lourenço aí que nós estamos jogando pode parar que vai ser duro para passar. Vai ser duro para passar. E o Hendrik? O Hendrik entrou também, né? No jogo. No lugar do Hendrik. O Hendrik. Tocou na bola. Não, bota ele, bota ele. Porque ele tem estrela. Estrela é um bom jogador que tem o Vasco para outros nome Estrela. Bom, está difícil, cara, está difícil. Bom, a baranga do jogo eu vou botar todo o time brasileiro. infelizmente vou ter que separar aqui. Quem diria, hein? Quem diria que eu estou separando a seleção brasileira? Eu não vou nem rasgar, eu já vou amassar. Com todo o respeito. Amassando. o craque do jogo, eu vou botar eu vou botar o Munhões que fez o gol aos 47 minutos. E a arbitragem, como sempre, uma porcaria, cheio de explicação. No final, foram cobrar dele. Oh, o tempo. Não, não, espera aí. Vem aqui. Olha, preste atenção, está vendo meu relógio? Relógio anda para cá, cara, não é para cá. Estava explicando o tempo. Não tem que explicar nada. A pitou, acabou, pronto, vamos embora. o vestiário acabou o problema. Quem quiser que vai chorar em outro lugar. Lá dentro das quatro linhas não é lugar de choro. Valeu, galera. Estamos juntos e esperando que a seleção jogue, que até agora não jogou. É isso aí.